A gente agora vai atualizar as informações com L'Orealson Alves, mas antes eu gostaria de dizer que a opinião do nosso comentarista não reflete necessariamente a opinião da CTV. L'Orealson, vamos conversar, meu amigo, agora você aí direto da nossa redação. Cariri tá tranquilo, rapaz. Faz uns dias que a gente tem uma paz, que a gente tá até estranhando. Sabe aquela tranquilidade, aquela paz que a gente começa até a estranhar, L'Orealson? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Estamos com o Jornal da CTV. Realmente, na frente, a região do Cariri tá ficando bem tranquilo. Há tempos que a gente não bebe tantos vídeos, os pegados da CTV, a gente sempre vem acompanhando aí notícias de assalto, violência. E, felizmente, a região do Cariri tá vivendo um momento de paz aí, né? E não só em questão à violência, mas também em números de Covid-19, né? Então, a região do Cariri tá vivendo uma baixa bem significativa. Olha só, Renato. Hoje, a cidade do Néu, tem novos casos da Covid-19. A cidade do Néu já contabiliza 2.621 casos recuperados de Covid-19. Olha só, Renato. A cidade do Néu, na data de hoje, tem só apenas um novo caso do Covid-19 e 10 casos recuperados. Desta maneira, a cidade do Néu, segue com 247 casos ativos, 67 mortos desde o Néu. Os números de recuperados na cidade do Néu e do Néu, desde o Néu, são de 4.426 casos recuperados de Covid-19 no município de Monteiro. E olha só, a realidade da Paraíba, no último coletivo de Covid-19, né? Ainda dá de forma, apenas 58 novos dados foram confirmados, o último coletivo de Covid-19 e 7 foram confirmados decorrentes da Covid-19. Os números de óbito déclicos que estão acontecendo são 8.815, como decorrentes da Covid-19. A ocupação de direitos do Néu também está controlada na Paraíba. A nível estadual, na Paraíba, com 37% de direitos ocupados. Na região metropolitana de João Pessoa, reflete esse número de 37%. No Rio Grande também está com 37% de direitos ocupados. E no sertão paraivano, sempre tem números mais elevados, que é a sua oposição, contando com 47% de direitos ocupados. Então, olha só, Renato, mudamos de Covid para eleições, né? Deve se estranhar, mas na Paraíba terá eleição este ano, né? E, por causa, vai se dar na cidade de Gabo Bravo, né? Já foram os cidades chaves que vão participar dessa eleição, né? E vai disputar o peito atual, o presidente da Câmara Municipal, os vereadores, o Marcelo Paulinho, né? Que atualmente assume o posto de defesa da cidade. E a outra está no tempo como candidato perto dos morais, né? Um do PR e um do PEP. No primeiro turno deste peito, a gente vai estar no parque de setembro de setembro de 2021. Por meu desistema eleitoral de importação e apuração. Essa eleição mais dada é devido ao prefeito, eleito da cidade, pedindo impasse sair com a justiça eleitoral e não podendo assumir um cargo de perfeito. O prefeito indica esse perfeito, não puderam assumir o seu cargo. E agora acontece essa nova eleição do ministério do Estado do México. Então, eu só falando de educação, né? O governo da Câmara Municipal tem 300 bolsas para universitários e créditos da rede estadual. Se você atuar e acreditar a rede estadual, se entrou na universidade pública, vai ter direito a 400 bolsas que, para saber se tem direito ou não, tem que verificar o digital já divulgado pelo governo do Estado. O governo da Câmara Municipal pode acontecer digital no estado da FAPESC. Ao todo, o valor da Câmara Municipal tem 400 reais em um período de 12 meses, né? Esse investimento precisa aí a pesquisa e a reeducação. E olha só, a vacinação, o policial de João Pessoa e o Renato, vai estar votada em um país de grava de coéteras, né? Amanhã, na quarta-feira, a primeira dose, a segunda dose, vai estar agora uma parte da AstraZeneca, já amanhã, né? As gravas não interessantes, Renato, vão poder se vacinar exclusivamente na Política Municipal das Praias, né? Na... O João Pessoa, das 8 horas até as 12 horas. E olha só, Renato, vamos encerrar a notícia boa, né? Uma notícia, ali no estado-alvo, com média 9.000 mortes de queda, caso que seja apenas 1.600 e poucos mortos em 24 horas. Com um número ainda um pouco elevado, mas já vejo que uma queda bem significativa. Por exemplo, já chegou aí a mais de 4.000 mortos de área, que hoje representa 1.600 e poucos em todo o país. A média de mortos vem apresentando uma queda desde o mês de julho, né? Renato, mesmo com essa queda, é importante sempre precisar. Ainda não é possível de relaxar o cuidado. Então, é importante ficar em casa, de usar máscara e álcool em gelo. Ainda não é o momento de se despechar, né? A gente vai ter um popularmente seguro para não voltar a subir esses números de Covid-19 em um novo país. Renato. Já tentou encucar isso na cabeça das pessoas, Loreles? Não entendi, Renato. Já tentou encucar essas suas ideias na cabeça das pessoas? Ah, faz já, mas é complicado, Renato. É difícil, né? Pode ter em hoje. Demais, seu Loreles. Obrigado por hoje, viu? Amanhã a gente está de volta aqui no Jornal da CTV. Eu te agradeço por você, Renato. A todos que você acompanha o Jornal da CTV. Boa noite a todos e aderno. Obrigado, Loreles. E a gente volta agora com você porque chegou o final do seu Jornal da CTV. Agradecemos demais pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado. A gente lembra para você assistir a CTV é muito fácil. É só você acessar o nosso site, www.ctvpb.com.br. Esse jornal, a edição de hoje, vai estar lá logo em breve, né? E você vai poder rever quantas vezes você quiser. Esse jornal também se encontra lá na nossa página do Facebook e também lá no nosso YouTube. Dá uma passadinha por lá que vale muito a pena conferir a nossa galeria de vídeos, galeria de reportagens feitas exclusivamente para você. A gente lembra também que na Miltelecom você assiste a nossa programação 24 horas por dia e também na Guigo TV. O site Olhos na TV também é uma das fontes que transmitem a programação da CTV ao vivo para todo o mundo. Muito obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Belas Flores Floricultura. Vale mais que mil palavras.